Uma idosa de 80 anos ficou ferida em um acidente na Avenida Inglaterra, na zona sul de Londrina. O carro que vinha pela avenida tentou virar na Rua Finlândia, mas não conseguiu. Mesmo com ferimentos considerados leves, a retirada da Dona Maria de Jesus Andrade do carro demandou cautela por parte do Corpo de Bombeiros. A idosa de 80 anos foi levada ao Hospital Evangélico e não corre risco de vida. Felizmente, uma vítima consciente, orientada, bastante colaborativa, bastante calma. Porém, na chegada da nossa ambulância, o nosso socorrista, o Cabo Zucca, achou melhor retirada em ângulo zero. Tendo vista cinemático, ela acabou batendo a cabeça contra o ouvido, causando aquela teia de aranha. Tinha uma lesão significativa em região de crânio, bastante sangramento. Então, para conservar a questão do corpo da vítima ou alguma lesão que tenha possivelmente escondido, a gente retirou ela em ângulo zero, que é sem fazer aquela rotação do eixo do corpo. Por causa da batida, o óleo do carro começou a ser derramado na pista, o que gerou preocupação, tanto para novos acidentes quanto para um possível incêndio. O nosso caminhão foi deslocado para dar uma olhada melhor nessa situação. Felizmente, não tinha perigo de explosão nem nada, mas até para a segurança aqui da guarnição, segurança do trânsito, também para calçar o veículo, se precisasse, de repente, desencarcerar essa vítima. Mas foi uma situação tranquila, a vítima estava consciente, estava orientada, então tudo isso colaborou para um atendimento mais significativo. O motorista do Palio contou que vinha pela Avenida Inglaterra, sentido Zona Sul, quando tentou virar à esquerda na rua Finlândia. E aí, ele perdeu o controle do carro, que bateu no poste do semáforo. O Adriano viu tudo de perto e contou que o carro quase atropelou uma mulher que passava pelo local. Estava saindo do meu carro ali, olhei para trás, o Palio veio em direção de uma vez, atravessou com tudo, tinha uma senhora aqui na ponta da calçada, questão de um metro aí, ela não foi atropelada, tanto que ela saiu chorando, desesperada. Foi, na verdade, uma explosão que teve aqui, né? A gente vê até o semáforo caído, o carro tudo arrebentado. Rapaz, eu estou até agora tremendo. A situação foi feia, o senhor está até mais ou menos ali, mas eu vi tudo na hora ali, foi feio. Motorista do Palio, o seu Laerte, de 75 anos, ainda estava sem entender direito o que havia acontecido. Ele confessou que a esposa não usava cinto de segurança. A roda caiu, quebrou, aí não teve jeito, aí ele deu direto. Mas o senhor estava vindo aqui para a Inglaterra, o senhor ia reto ou o senhor ia virar? Não, ia virar, a coisa ia virar e... O senhor não conseguiu virar? Não. Aí já... Não deu para frear? Não deu não, né? Por quê? Foi tão rápido que não... Quando o senhor viu? Já tinha batido, já. E era com a cabeça, ela estava sem o cinto, né? Porque... Mas tem que usar cinto. Até com o braço quebrado. Mas o senhor não conseguiu colocar o cinto nela? Não, eu nem pensei em colocar, não. Mas aí o senhor viu o que aconteceu, ela ficou ferida. É. Mas ela não vai ficar lá, não, né? E o senhor estava usando o cinto? Estava. Mas eu não machuquei nada.